Olá, bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora, ou Um Curador, Uma Hora. Caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui nesse canal, trata de uma série de conversas com curadoras e curadores de todo o Brasil, de diferentes regiões do país, diferentes gerações também, e mais do que isso, diferentes interesses no campo da curadoria em artes visuais. Então, mantendo a tradição aqui dessa série de vídeos, hoje a gente tem a presença de uma curadora, a quem eu agradeço, está lá do outro lado da tela. Enfim, queria agradecer a presença dela aqui e queria pedir para ela se apresentar para a gente, por favor. Olá, Rafa, eu sou Solange Farkas, fundadora do Vídeo Brasil, que é uma associação cultural e que nasceu para, justamente, ampliar e potencializar o trabalho do Festival, hoje, Bienal de Arte Contemporânea. Ótimo, muito bem. Obrigado, Solange, pelo tempo, pela presença de estar aqui falando comigo e com quem for assistir esse vídeo depois. Eu queria começar te perguntando sobre esse início da sua relação com as artes visuais, digamos assim, no sentido amplo, com a imagem e movimento, com o audiovisual. Estava pesquisando que você, primeiro, você nasceu na Bahia, em Feira de Santana, e você estudou comunicação social na UFBA. E, pelo que eu pude pesquisar, um dos primeiros eventos que você organiza é uma mostra de cinema marginal em 77, no meio da estadura militar também. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso e o que te levou a esse interesse pelo cinema. Olha, ali eu ainda era estudante de comunicações, jornalismo e comunicação, e, desde lá, eu tinha um interesse particular pelo cinema. Primeiro, porque acho que também eu namorava hoje o Pedro Farkas, que é meu marido hoje, que faz cinema. Na Bahia, naquela época, tinha um festival de cinema super importante, que era a Jornada de Curta-metragem, do Guido Araújo, e eu trabalhava lá, eu fazia freelancer para ele, fazendo um jornalzinho da jornada. E, aí, fui me envolvendo, e, aí, resolvi fazer meu trabalho de final de curso, um trabalho sobre o cinema, mas sobre o cinema, sobre o cinema underground, que era o que me interessava mais. Aliás, acho que começou ali o meu interesse por imagem e movimento, mas um pouco fora da curva, não o cinema mais convencional, mais tradicional. Então, foi genial, porque foi um trabalho, eu era muito menina, e consegui levar para lá, assim, quase todos os diretores de cinema marginal, assim, para participar. Acabou sendo um encontro maravilhoso, foi uma semana, no Instituto Goethe da Bahia, que era um lugar, um pouco, um lugar de resistência na Bahia, porque a gente está falando de uma época dura do governo brasileiro, aliás, parecido com o que está acontecendo hoje, e eles deram total apoio para a realização do projeto. Então, a gente fez uma semana de encontros com todos esses, do Júlio Bressani, ao Neville de Almeida, ao Rogério Sganzela, enfim, todo mundo, todo mundo que a gente sabia que produzia naquele momento, ou produziram filmes que se encaixavam nesse perfil, e foi lindo. E aí, depois disso, eu entendi que era, talvez, o meu lugar, assim, como um futuro de foco, de pesquisa. Então, essa foi a primeira curadoria, digamos assim, que você organizou. Exato, foi a primeira. Nem sabia que isso seria uma curadoria naquela época, sabe? Isso são os primórdios, assim. É engraçado lembrar disso. E aí, Solange, pelo que eu pesquisei aqui, se eu me corrija, se eu falar qualquer coisa errada, em 78 você muda para São Paulo, né? E aí, em 83, acontece já a primeira edição do Vídeo Brasil no MIS. Eu queria te perguntar como que foi esse processo de mudança de São Paulo, assim, para São Paulo, né, para você, enfim, tendo você sido criada na Bahia, estudando em Salvador, como é que foi essa primeira relação com essa outra cidade, que é São Paulo, e como é que você construiu essa primeira edição do Vídeo Brasil, né? Como é que foi esse processo de produção, de organização, e como é que ela nasceu? Olha, Rafa, é uma história curiosa. Na verdade, assim, o leitmotiv da minha vida para São Paulo era... Eu estava totalmente uma história de amor, uma nova história. Estava apaixonada pelo meu namorado, que era o Pedro, e vim para cá, assim, vim passeando e acabei ficando, eu acabei casando, e aí o meu sogro, Thomas Farkas, que era uma pessoa do cinema, da fotografia, mas muito apaixonado por cinema, ele era responsável por um festival importante de super-oito que tinha em São Paulo, que formava muitos jovens cineastas, e tinha acabado, porque tinha acabado a película de super-oito, essas coisas, aí ele... Era um momento que o vídeo ainda não existia, não tinha ainda uma presença do vídeo, esse vídeo que a gente conhece hoje, ali naquela época, né? E aí ele... Mas estava chegando no mercado as primeiras câmeras de vídeo. Então, ele me provocou, ele falou, você não quer pensar, porque eu tinha feito aquela amostra que ele viu também lá, pensar em pesquisar se existem pessoas já trabalhando com o vídeo aqui. E aí foi uma coisa muito rápida, porque a gente, claro... Ele falou isso porque ele era muito amigo do Wesley, do Kili, de algumas pessoas, que fizeram vídeo em algum momento, que são aqueles pioneiros do vídeo. E aí a gente fez uma primeira conversa com alguns desses personalidades, e eu arrisquei fazer uma amostra, assim. Fiz uma pesquisa aí de um ano e meio, e para levantar quem estava fazendo o vídeo, e foi tudo muito rapidamente. A gente foi fazer isso no Museu da Imagem e do Som, que foram os primeiros dez anos do festival, com um festival que tinha como perspectiva mapear, mas acima de tudo, incentivar a produção de vídeo no Brasil, né? Então, assim, ela nasce dessa forma, e durante nove anos do festival, ele tinha essa característica de mapear, incentivar, tentar entender para onde essa produção iria. A gente tem que pensar que isso ainda era, no contexto político, a gente ainda estava num momento ainda fechado de censura. Eu tinha que passar todos os trabalhos, por exemplo, por censura prévia. existia um desejo dos artistas, naquela época, muito grande. A perspectiva era outra. A perspectiva era televisão, né? As pessoas que começaram a fazer vídeo naquela primeira temporada, aquele início mesmo do festival, as pessoas, assim, o foco que as pessoas almejavam era o lugar na grade de TV do Brasil, que era uma ingenuidade muito grande, porque a televisão não tinha nem um pouco de interesse, não existia TV segmentada, não existia TV a cabo, era só TV aberta e a TV futura. E aí, a gente, enfim, depois de cinco, seis anos tentando uma aproximação e entender se existia um lugar, um canal para essa produção ir para a televisão, é que percebemos que não era esse o lugar, né? Não tinha nem interesse das emissoras de televisão, nem estrutura. Eles não tinham porquê comprar vídeo da produção independente, porque eles tinham lá um... Como ainda hoje as grandes TVs tem o sinal, mas também detém a produção. Então, foi uma certa, assim, a primeira década foi isso, foi uma produção pulsante, sobretudo em termos de documentário, tem trabalhos que ainda hoje são trabalhos icônicos desse período, olhar eletrônico, TV Tudo, Telecine Maruí no Rio de Janeiro, mas aí eu também percebi que quase uma década depois, ia fazer dez anos, que a produção começou a se esvaziar, assim, não esvaziar em termos de quantidade, mas de propostas, de perspectiva, muito resultado desse entendimento que a televisão não era o lugar. E aí se perguntava qual é esse lugar, né? Porque se você pensar, a gente está falando de uma época que os meios de comunicação que existiam eram o Telex, muito depois o Fax. Então, assim, outra realidade, outro contexto, outra realidade. A conexão com o mundo era muito, muito seletiva, né? Você não viajava, não se deslocava como a gente faz hoje. Então, tudo era um outro time mesmo. Até para perceber o que se fazia lá fora com o vídeo, foi uma coisa que demorou muito, porque você tinha que usar a literatura a respeito. Ou viajar, se você fosse, né? Naquele tempo, tinha que ser rico para fazer isso. Então, eu senti a necessidade de fazer alguma coisa para modificar aquilo, né? Tentar abrir uma sala de vídeo. Fiz até isso com o Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, que era uma pessoa que funcionava bastante também. Mas não era isso o lugar, né? Daí, eu resolvi dar uma parada. Foi a primeira parada no festival para poder repensar o projeto. repensar no sentido de descobrir alternativas para essa produção. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa com a perspectiva de mapear essa produção fora do Brasil e para trazer essas referências, né? Para estimular as pessoas. E foi extraordinário, assim. Foi uma... Fiquei um ano sem fazer. Um ano de muito deslocamento, viagem. Consegui dos jeitos mais apoio da Unesco, de quanto é lugar para poder fazer essa viagem de pesquisa. E aí, foi incrível. Porque aí, eu percebi que existia, sim, já uma produção importante de vídeo, bem diferente do que se praticava aqui, mas parecia, talvez, com a experiência dos pioneiros lá atrás, aqui no Brasil. As pessoas... Tinha artistas usando essa nova ferramenta. Artistas importantes com exposições. Só que, assim, não era programa de vídeo, não era sala escura, já era o White Cube ali, já era uma experiência do vídeo expandido. E isso foi, assim, para mim, foi um ponto de partida novo. Então, o que eu trouxe para cá, depois que eu refiz a... Recomecei a Bienal, o festival, eu sabia claramente que um lugar era outro, que não era necessariamente apenas a sala de projeção, que podia ser nos ambientes de galeria do museu, que isso era o Museu da Imagem e do Som, e que, acima de tudo, que eu não poderia fazer um festival internacional, como eu estava pensando, inicialmente, com uma produção nossa tão incipiente, ao passo que, lá fora, essa produção já tinha, já estava, pelo menos, há uma década acontecendo. Então, ia ser um pouco desproporcional, injusto com a produção daqui. Além do que, as pessoas não tinham a menor referência do que era a produção audiovisual no Brasil. As pessoas conheciam o TV Globo e o cinema. e o vídeo, ninguém sabia. Falei, bom, ninguém vai se deslocar para ver um festival de vídeo no Brasil. Preciso fazer alguma coisa que esteja fazendo falta. E o que é? Eu não vi, em nenhum momento da minha pesquisa, e demorou também, a produção de vídeo de países como o Brasil, América Latina, África. Então, eu falei, esse é o lugar. Essa produção, que é assim como a gente aqui, precisa de visibilidade. E é isso que as pessoas, muito provavelmente, os curadores internacionais, os museus, vão querer se deslocar para cá, porque eu vou concentrar a produção desse lugar do mundo. Então, foi um insight, assim, feliz. Naquele momento, foi engraçado. Se você olhar a trajetória do festival, você vê lá que começou a internacionalização como um festival de mostra competitiva do Hemisfério Sul, porque também não tinha se cunhado essa expressão Global South. Então, eu dei ali esse nome de Sul Global, de Hemisfério Sul, e que já foi tensionado, porque não era Hemisfério Sul apenas geográfico. Eu não queria apenas a geografia, eu queria esses outros lugares que, embora estejam no norte, tem uma... Era o sul de cada um desses lugares, né? Então, assim, sei lá, a Austrália, que é um país do sul geograficamente, é super desenvolvido. O vídeo já estava lá pela proximidade do Japão acontecendo, bem mais avançado, até chegar nesse lugar de entender que esse era o lugar de fala mesmo que interessava, que é artistas desse lugar do mundo, que faltava um espaço de visibilidade, de encontro, acima de tudo, né? Um lugar de troca para os artistas e um lugar que abria novas perspectivas para os artistas. Isso foi genial. Então, isso foi, essa segunda fase, descobrir isso, descobrir esse potencial do vídeo na relação com o espaço de galeria, trazer as referências, então, aí que eu comecei a trazer artistas, além dos artistas do sul, eu comecei a fazer mostras que faziam falta aqui, referências. Então, fiz uma super exposição do Nanjuri Pai, que fiz o Bill Viola e outros artistas referenciais da videoarte internacional. Então, isso foi gerando um conteúdo importante, o festival foi se transformando numa referência importante, mas demorou muito tempo para poder também estimular, por exemplo, as galerias, o circuito convencional das artes no Brasil a olhar para o vídeo como uma expressão das artes, mais uma ferramenta para os artistas utilizarem. Então, essa ficha demorou muito a cair aqui no Brasil, é muito curioso e acho que o lugar do vídeo Brasil que eu acho que é importante de contribuição para pensar o cenário de arte brasileira é justo ter feito esse trabalho de base que é inserir o vídeo no contexto no contexto das artes. Esse é... É, tem... Eu vi nesses últimos dias algumas entrevistas contigo lá dos anos 80 e primeiro tem uma matéria sensacional de 86, se eu não me engano, que mostra uma exposição do vídeo Brasil no MIS e tem várias pessoas sentadas, tem uma mulher que olha para a câmera e fala, não, eu vim do Rio para ver essa exposição, nananã, aí tem várias TVs assim, uma do lado da outra, com os vídeos passando ao mesmo tempo, aí tem até um plano, opa, tem até um plano numa criança assim, olhando para um vídeo também. Agora, em 88, que foi o ano que eu nasci, inclusive, tem uma entrevista que você dá, você fala até assim, ah, não, esse ano o festival tem uma grande diferença porque tem o nascimento da Super VHS, aí você fala da UMATIC também, mas aí o entrevistador, que é um crítico de cinema, ele faz um comentário muito bom, ele fala assim, ah, eles passam um vídeo inteiro, aí ele fala assim, ah, esse vídeo Brasil, esse vídeo, ele é interessante, ele é irreverente, ele tem coragem para experimentar e ousar, aí ele pergunta para você, o vídeo Brasil é isso? Aí você fala, é, o vídeo Brasil é tudo isso, e é uma nova proposta de TV, então, é muito bacana pensar, já trazendo para hoje, como que, claro, naquele momento que você falou agora, a TV era essa preocupação e essa possibilidade de experimentação também, entre aspas, e como que, claro, a gente passou por muitas mudanças tecnológicas, de lá para cá, e tem uma coisa que eu olho para o Trajetória do Vídeo Brasil, e eu olho também porque eu tive muita experiência nisso, comecei a fazer curadoria daí, que tem algo que remete muito também a um formato semelhante aos festivais de cinema, tem uma mostra competitiva, tem um open call, até uma outra entrevista te perguntam e falam sobre isso, ah, todo ano tem uma polêmica sobre quem entra no Vídeo Brasil, quem não entra no Vídeo Brasil, quem é premiado, quem não é premiado, enfim, só comentando alguns pontos que eu tinha anotado aqui que acho que estão um pouco nessa sua fala. Agora, eu queria te perguntar sobre um aspecto que você falou agora, rapidamente, que eu acho muito importante, e eu tenho a impressão que isso é uma tradição que vem muito dessa relação sua, com uma certa ideia de festival de cinema, de vídeo também, que é o trazer as pessoas, porque eu sinto que muitas vezes nesse universo hiperprofissional da arte contemporânea, digamos, sei lá, nos últimos 10, 20 anos, muitas vezes não se faz questão de trazer os artistas, até mesmo bienais, a pessoa manda o trabalho, a galeria produz, a gente que trabalha com curadoria sabe que por vezes tem artistas que sequer respondem, a gente fala direto com a galeria, o artista parece até uma figura meio esfíngica, você nunca fala com a pessoa, e de repente Vídeo Brasil não, a última edição, claro, quando a gente colaborou até, isso foi uma coisa que eu senti muito, porque todos os artistas estavam aqui, então eu queria te perguntar assim, qual que é a importância disso, dessa presença física, dessa troca entre as pessoas, e queria também te perguntar, dentro disso, como é que você foi se percebendo como uma curadora, talvez era vista inicialmente como uma curadora de vídeo, e de repente vai migrando e vai se enxergando e sendo enxergada como uma curadora de artes visuais, ou de arte contemporânea. Olha, Rafa, tem várias questões aí, assim, primeiro é que isso diz respeito, são 36 anos, então se você olhar essa história, assim, ver um timeline, você, aliás, dá para fazer timeline de várias naturezas, dá para fazer arqueologia da mídia, como você mesmo falou, VHS, Super VHS, Matique, daí isso já não era mais uma questão, não servia para identificar os trabalhos, porque fazia pouca diferença, um suporte, mas existiam vários momentos, existiam um momento que era um lugar de afirmação do vídeo, do vídeo como linguagem, de qual lugar, sabe, discutindo a própria, a própria especificidade do suporte, mas aí, bom, o tempo vai passando, as coisas vão, você tem que dialogar com o contemporâneo, com o que está acontecendo nesse momento, então o Vídeo Brasil atravessou vários momentos, esse momento do vídeo lá atrás, do vídeo se colocar como uma linguagem importante, e depois da internacionalização, olhar para esse lugar do mundo que a gente está inserido, que é esse sul global, agora, a questão da participação dos artistas, para mim, isso sempre foi fundamental, desde a primeira edição que eu tornei o Festival Internacional, porque eu considero a Bienal, sempre considerei, mais que uma exposição, exposição é um resultado ali, de um trabalho que é continuado, para mim, o Vídeo Brasil é uma plataforma, nasceu assim, sempre foi assim, espero que continue assim, uma plataforma de encontro, uma plataforma de encontro entre artistas, encontro entre essas personalidades, personagens do sul global que fazem parte, que compõem esse cenário de arte, curadores, intelectuais, os artistas, mas os artistas acima de tudo, então assim, quando o festival acontece ali, que abre a exposição aquela primeira semana, ali é uma celebração de um trabalho que vem sendo feito em uma relação com os artistas de dois anos, então trazer eles para mim faz uma diferença muito grande, para mim, eu não consigo imaginar fazer uma exposição, no caso da Bienal, sem a presença dos artistas, eu acho que é um trabalho, assim, tudo bem, eu já fiz várias exposições que nem todos os artistas vieram e tudo, mas a Bienal tem essa perspectiva, então assim, abrir, por exemplo, num determinado momento a Associação Cultural do Brasil, nasceu muito dessa perspectiva, porque acabando um festival ou uma Bienal, entre esse trabalho e até acontecer a outra, muita coisa acontece, muita coisa importante acontece de pesquisa, de continuidade do trabalho para chegar na edição final, da próxima edição, então assim, por isso que eu abri a Associação, por isso que a gente tem, investiu bastante em publicações também, então a gente, os cadernos, o Víde Brasil, tudo isso está interligado, programa de residência artística, a videoteca, a biblioteca, os programas públicos, por isso abrimos o galpão para poder ter um espaço entre Bienais que, de certa forma, fosse um ensaio para o que seria a Bienal, de certa forma, tinha um pouco essa perspectiva. Então, assim, eu entendo e considero esse trabalho um trabalho, assim, é um ponto de encontro fundamental, é um lugar que o artista pode encontrar o curador ou o programador e ele pode mostrar o trabalho e ele pode ir ali. Muitas coisas aconteceram ao longo desses 36 anos na vida de vários artistas que foi resultado e desdobramento desses encontros. Isso é sabido, então isso faz diferença, sobretudo nessa produção que a gente, nesse lugar do mundo que a gente se insere, tão carente de lugares como esse, de plataformas únicas para mostrar o trabalho desses artistas. Então, tem aí um trabalho que eu acho que continua sendo relevante, um lugar onde você possa, mesmo que seja 15 dias e acabem os artistas ficando mais que uma semana porque vem montar o trabalho e tudo, mas são relações que se estabelecem entre artistas, entre artistas e o Vídeo Brasil extraordinárias, que tem uma história bonita, um repertório bonito e, enfim, vários resultados, desdobramento desses encontros. E esse tornar-se curadora de arte contemporânea e não mais de vídeos, foi alguma questão para você em algum momento? Como é que você... Olha, também foi um processo meio que natural, né? Quando o vídeo deixou de ser que ele não precisava mais ter um lugar específico para ele, nem fazia mais sentido quando o vídeo começou a dialogar com outras linguagens, especialmente quando ele entra para o Cubo Branco e o mundo já mais conectado e outros artistas de outras linguagens trabalhando com vídeo, e aí não fazia mais sentido fazer um festival específico para o vídeo que seria um desserviço para o próprio vídeo, seria um lugar de deixar um pouco marginalizado, né? Deixar dentro de uma bolha. Então, essa passagem, ela se deu quase que de forma orgânica, porque os festivais já eram vídeos expandidos, todas as exposições, mas já tinham ali artistas que trabalhavam com vídeo e outras linguagens. A primeira exposição que eu fiz como curadora, não especificamente de vídeo, uma exposição que foi a exposição em 2001, foi a primeira exposição que eu fiz, aí internacional, no Sesc Pompeia, que era mostra panafricana, ou mostra africana de arte contemporânea de 2001, que eu trouxe o William Kentred, o Zueletú Metetual, enfim, vários artistas importantes que hoje são grandes referências para a arte contemporânea, como o Kentred, por exemplo. Ali, claro que tinha vídeo bastante, mas não era apenas vídeo. Então, ali eu percebi que esse era um desafio novo, que eu tinha que aprender a lidar com essas outras linguagens que não era a minha, vamos dizer, a minha especialidade. A partir dali também, eu comecei a trabalhar, demorou um pouco, mas eu comecei a trabalhar convidando curadores para trabalhar comigo, a partir do momento que eu abro para outras experiências das artes, outras linguagens. Então, para mim, era absolutamente necessário ter um curador trabalhando junto nesse processo de escolha das obras e mesmo pensar as obras no espaço expositivo, porque a minha especialidade era lá no vídeo. Então, isso foi também um novo aprendizado e muito bacana. Primeiro, porque você trabalhar com outros curadores que é maravilhoso, que você aprende também e lidar, né? Esse diálogo do vídeo, o vídeo e outras experiências das artes. Mas daí, começou ali, em 2001, daí foram várias exposições, por exemplo, que foi super adensado, principalmente, quando eu fui dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia. E ali, foram, assim, 52 exposições realizadas. Eu fiquei fazendo essa conta por conta da nossa conversa e fiquei chocada como eu fiz tudo aquilo. Foram 52 exposições durante quatro anos, Rafa. Extraordinário, assim, exposições da coleção, do acervo, exposições internacionais. Eu levei uma exposição do Boyce para lá, da Sufi Kalli, do Marcel Odebar, do Peter Greenaway. Umas loucuras que eu fazia, não sei, nem consigo imaginar isso hoje. E na Bahia, que tinha uma série de dificuldades, não é São Paulo. O museu é um museu extraordinário, talvez o museu mais incrível do Brasil, em termos espaciais. E também de história, tem uma história potente ali por trás. Mas é um museu público, como todo museu público no Brasil, fora São Paulo e Rio de Janeiro, vivem em condições muito precárias, né? Porque as verbas são limitadas. Mas eu tive lá no momento de ouro, vamos assim dizer, lá no Museu de Arte Moderna da Bahia, primeiro porque era um governo novo de esquerda, era o PT ali, o secretário de cultura era um cara incrível, Márcio Meireles, um superdiretor de teatro, que foi ser secretário de cultura e ele que me convidou. E ele estava, de fato, afins de produzir, de mudar o cenário, de dar uma revigorada, de colocar a Bahia no cenário nacional novamente em discussão, porque, né? Ficou um pouco defasado, e esse foi o desafio que ele me colocou, assim, de dar uma renovada no museu, né? Um museu que olhasse, claro, a produção local, mas, acima de tudo, colocasse ela em diálogo com o que estava acontecendo no Brasil. Fazer a Bahia fazer parte de um circuito das artes. E eu acho que isso aconteceu ali, porque eu criei programas de residências, eu criei, reestruturei o museu inteiro, criando núcleos que não existia, era uma direção muito vertical de um diretor e o resto. Ali eu criei departamentos importantes, criei um programa educativo e de inclusão social lindo, criei dois programas de audiovisual, claro, que eu tinha que deixar a minha marca, um programa de videoarte, um programa de cinema de autor, que lá também tinha um cinema. fiz os dois salões, transformei o salão num projeto de bienal, porque era, na verdade, um resgate de uma bienal, duas bienais que houveram na Bahia na década de 60, 70, importantíssimas. Então, eu criei o estatuto, foi aprovado pelo governador, só que foi realizada depois que eu saí, porque eu já não estava lá no museu, mas foi maravilhoso, que aí o Marcelo conseguiu fazer isso, que ficou depois de mim no museu. Então, assim, essa experiência no MAM foi exaustiva, claro, mas ela foi uma escola extraordinária, porque aí eu tive que lidar com acervo de arte moderna, de arte contemporânea, tive que criar um núcleo importante para me auxiliar ali, então isso foi um aprendizado muito grande, inclusive para a Bienal, essa experiência lá da Bahia. Então, é isso, é uma coisa de acompanhar um pouco os tempos que você está ali. Agora, já que você se deu esses exemplos dessas exposições internacionais, eu queria, enfim, nesse processo entre o Vídeo Brasil e o MAM da Bahia, você fez, por exemplo, exposições do Bill Viola, do Nanjun Pike, da Sophie Carly, do Boyce, do Isaac Julio, do Olafur Eliasson, enfim, dentre outros nomes. Queria só que você comentasse, assim, quais dessas experiências te marcaram mais nesse sentido, porque a gente sabe que é muito raro, não é comum a gente ter essa oportunidade de fazer exposições desse porte no Brasil, especialmente de nomes, assim, tão grandes internacionalmente, como, por exemplo, a Sophie Carly, o Olafur. E eu, por exemplo, quando fui, numa das primeiras vezes que fui ao Vídeo Brasil, nunca me esqueci de ver a exposição do Olafur, de estar naquela sala cheia de fumaça, enfim, aquela experiência esquisitíssima, traumática até, talvez. Então, eu queria te perguntar, assim, quais desses projetos de porte grande, digamos assim, internacionais, que te marcou de alguma forma, né? Olha, foram... Ai, que difícil, mas acho que todas elas, todos esses projetos, eles foram, tiveram relevâncias em lugares específicos. primeiro, para te falar de como que eu consegui fazer projetos, exposições com nomes tão, né? Nomes tão grandes como esses que você mencionou. Primeiro, porque eu tive o privilégio de trabalhar com uma instituição muito especial do Brasil, que é o SESC. O SESC São Paulo, trabalhar com uma instituição que me deu carta branca, que acreditou nos projetos e entendia a importância de trazer essas referências para cá, né? Então, isso diz muito respeito a essa parceria com o SESC, né? Trazer esses nomes e... Agora, claro, teve projetos que não era dentro, eu sempre... Eu fiz durante muito tempo, entre uma Bienal e outra, uma grande exposição. Foi esse período aí que eu fiz o Boyce, fiz a Suficarie, fiz uma exposição incrível, mas aí já no contexto do festival do Peter Greenaway, que veio para cá, fez uma performance linda na Avenida Paulista, me enlouqueceu um pouco, mas tudo bem. É, tem tudo, né? Mas, assim, talvez uma exposição que até hoje eu tenho uma memória, não apenas uma memória afetiva importante, mas foi uma referência para mim importante até para entender que esse era o lugar que eu queria estar em termos de pesquisa, foi a exposição, a Mostra Pan-Africana de Arte Contemporânea que eu fiz para o MAM da Bahia antes de ser diretora do MAM. Foi uma pesquisa linda, né? E aí que eu precisei me deslocar para a África para fazer essa pesquisa, identificar esses artistas, foi maravilhoso, assim. E foi uma exposição pensada, aí era uma curadoria apenas minha, pensada para o espaço do MAM, do Casarão, que tem um legado ali, uma história importante, né? Dessa África, dessas questões de afroatlânticas. E, então, era quase um site específico que eu trabalhei com artistas brasileiros e artistas estrangeiros, todos, ou africanos ou de origem africana, dialogando com essa questão da identidade africana, que foi lindo, assim, foi um processo, um projeto que demorou mais de dois anos para ser posto em prática, assim, depois de várias pesquisas, vários deslocamentos. E aí que eu conheci a África de um jeito sem retorno, que eu diria, né? Essa produção de arte contemporânea africana foi fazendo essa pesquisa que começou um pouco isso, de visitar os principais bienais e mostras africanas, fazer estúdio visit, e isso mudou muito para mim, assim, a África era um lugar central da minha pesquisa, por isso que eu fiz várias exposições que tinham um pouco como centro essa produção de arte africana. Não apenas em termos de exposição, mas também das publicações, da participação minha em eventos e bienais, por exemplo, como a Bienal de Dakar. Então, essa foi uma exposição para mim, um meio, um marco dessa minha, meu interesse por arte africana, arte contemporânea africana. Então, ela, eu tenho memórias boas e foi uma exposição linda, boa de fazer, um desafio posto para vários artistas, por exemplo, eu convidei o Eustáquio Neves, um fotógrafo extraordinário que a gente tem aqui no Brasil e coloquei para ele um desafio que era trabalhar com vídeo, trabalhar usando a linguagem do vídeo e a resposta dele foi extraordinária, foi uma das instalações mais lindas que a gente já fez, usando também as fotografias dele lá no MAM. Então, assim, tem histórias legais, assim, trabalhei com o Máriozinho Cravo, fiz ele fazer também uma, ali, uma grande instalação imersiva no casarão principal, no salão do MAM. Então, foram, assim, relações demoradas com os artistas de diálogo, porque as obras eram uma boa parte delas comissionadas. Fizemos um encontro maravilhoso como programas públicos dessa exposição, trazendo pessoas, referências importantes de um pensamento de arte contemporânea africana, como Salah Hassan, a Kouio. Então, isso foi aumentando esse repertório e, claro, o interesse por África e o desafio de ter uma participação cada vez maior de artista africano na Bienal. Então, a história foi acontecendo dessa forma. Agora, já que você está comentando a sua relação com o continente africano, digamos assim, claro, teve essa exposição pan-africana, teve a Mostra Africana de Arte Contemporânea em 2001, você falou também, mas partindo do princípio que, como você mesmo comentou inicialmente, a ideia era ampliar o Videobrasil do Brasil para o Hemisfério Sul e depois, em dado momento, essa relação com o termo Sul Global, e depois, claro, não apenas o vídeo, nem apenas as artes eletrônicas que uma época teve no título do festival também, mas sim, a visualidade como um todo. Como eu sei que você viajou muito e viaja bastante, enfim, pelo menos antes da pandemia, viajar, para ninguém saber, depois da pandemia. Queria te perguntar, Solange, uma curiosidade que acho que é bacana para quem vê isso depois, quem escutar também, que cenas, que ecossistemas, digamos assim, das artes visuais do Sul Global, você crê que são mais distoantes e mais próximas da brasileira, entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente começa a viajar mais, a gente entra em contato com realidades muito diversas e adversas, mas eu adoraria que você comentasse um pouco dessas viagens ou de pesquisa ou de júri, que contexto você olhou e pensou, nossa, como que isso pode ser Sul Global também, porque distoava muito, ou você pensava, nossa, mas isso é muito semelhante ao Brasil, entendeu? assim, quase... Olha, deixa eu pensar, assim, tem uma outra, uma outra pesquisa que eu tenho feito que me interessa tanto quanto a produção africana, que é a produção do Oriente Médio, a produção do mundo ali do Líbano, dos Emirados, essa é uma pesquisa que eu tenho feito e descobri coisas extraordinárias, assim, artistas incríveis, uma cena, principalmente o Líbano, que, sei lá, eu trabalho já 20 anos e indo com artistas e curadores libaneses, talvez foi a maior surpresa tenha sido justamente nesse contato com essa produção e com essa cena de arte contemporânea libanesa, que é extraordinária, tem muito a ver com a gente, você chega lá, você sente, bom, eu faço parte desse lugar, não sei nem porquê exatamente, tem uma atmosfera, tem um interesse, claro que tem uma situação muito particular, é um país que vive em guerra, então tem uma outra realidade que não é a nossa, exatamente, mas existe um modo de operar das relações na cena de arte contemporânea que te é familiar, eu nunca parei para pensar exatamente o quê, por quê, mas existe essa, existe ali uma empatia muito grande, tanto que, bom, se você olhar toda essa trajetória do Vídeo Brasil nos últimos anos, quando ele já abriu para outras linguagens, você vê a participação de artistas libaneses importantes que cresceram e surgiram a partir da experiência do Vídeo Brasil, o Akram Zatari, o Alid Raad, por exemplo, todos eles vieram, fizeram uma exposição, eu fiz uma exposição grande, acho que na 14ª edição do Vídeo Brasil, uma exposição deles, como é uma mostra informativa, como a gente chamava, que não era a mostra competitiva, que eu trouxe, assim, todos os nomes importantes do Líbano e a produção aqui, e foi incrível, porque as pessoas também tiveram, o feedback que eu tive do público era muito isso, de puxa, uma produção que te parece tão familiar, apesar de ser um país em guerra, um país que vive outros problemas tão dramáticos, mas eu acho que a produção do Oriente Médio é uma produção que eu tenho essa sensação, assim, sabe, que é um lugar que tem tudo a ver com a gente, não o oposto, por exemplo, eu tenho ido bastante para os Emirados, sobretudo para a Charja, onde eu faço parte de algumas situações, júris, já fiz curadoria, fui curadora convidada da Bienal de Charja há muitos anos atrás, mas existe ali, tem alguns aspectos que te aproximam muito, apesar da distância, apesar de religiões diferentes, cultura diferente, mas no cenário das artes é um lugar que eu me sinto muito mais em casa, com uma empatia muito maior do que a Europa, por exemplo, muito mais, não tem comparação, e agora eu consigo até entender e pensar um pouco por que que isso acontece. Existe uma perspectiva, e não é à toa que é pelo fato de sermos todos esse sul global, de uma coisa mais cooperativa entre, desse cenário, das pessoas quererem dialogar com outros lugares do sul também. tem, entendeu, uma pesquisa mais expandida para esses lugares, tem uma consciência do lugar político-histórico que a gente ocupa, então tem muita familiaridade, tem uma cooperação muito grande também, fora que tem um cenário absurdo, tem artistas extraordinários e coisas acontecendo bem diferente do que acontece aqui no Brasil em termos de arte contemporânea, eles têm muito recurso, claro, mas são lugares que eu descobri e que tem, claro, uma aproximação e uma cooperação muito grande, que é o Oriente Médio e a África, a África tem mais uma coisa afetiva também, a África é um lugar que sempre me interessou, tem a ver culturalmente com a gente, com o Brasil, com a Bahia, com as minhas origens, então é um lugar que eu fui naturalmente pensar em pesquisar, de me aproximar, de tentar entender um pouco essas questões todas, essas similaridades ou não, então essas viagens de pesquisa são muito ricas e que você acaba vendo ela muito espelhada nas exposições que eu faço ou nas publicações que a gente faz. E daí, já que você comentou um pouco sobre a sua relação com Charja, e também, claro, como você trabalhou na Bienal de Dakar em 2016, você trabalhou como júri também em Bamako, no Mali, queria que você comentasse um pouco também, lembrando de novo, esse seu começo lá, com o Vídeo Brasil, ou seja, pensando o Brasil especificamente, como que é pouco a pouco também você ser enxergada internacionalmente, ou muitas vezes no olhar do Norte, procuradores europeus ou procuradores dos Estados Unidos, como uma espécie de porta-voz no sul global. Como é que está essa virada identitária também? Porque eu tenho a impressão e sempre que ouço pessoas falarem de você e quando você fala também dos seus projetos, as pessoas te associam não exatamente a uma ideia apenas de arte brasileira ou de arte latino-americana, mas sim de uma ideia ampla, gigante, monumental, que é o sul global. Então, como é que você se sente quanto a isso? Enfim, quando você se torna uma porta-voz dessa região tão diversa, né? Olha, isso é resultado desse trabalho, né, Rafael? Não é uma coisa que aconteceu de repente, né? E sempre que eu, bom, primeiro, eu trabalhei muito para poder ser identificada como isso, né? Não basta eu pôr apenas o nome sul global na Bienal e achar que é suficiente, não é. Então, assim, construir esse lugar é participar de todas essas, de quase todas, na medida do possível, desses principais, vamos chamar, eventos ou exposições ou simpósios relativos à África ou ao sul global, não necessariamente apenas à África, né? Se deslocar para esses lugares. Teve um momento que as minhas viagens eram mais para a Europa, depois mudei completamente, aí eu comecei a mudar a rota e fazer isso, fazer essas conexões mesmo entre a gente, mesmo quando não é necessariamente para uma exposição, né? Esses intercâmbios com pessoas, uma relação com instituições locais, então, sei lá, fundações, com universidade, com centro de arte contemporânea pequenininho, aqui ou ali, participar de júris, e isso vai acontecendo, é um repertório que você adquire e que as pessoas começam a te identificar, né? Assim, tem gente que é engraçado porque fora do Brasil as pessoas têm isso muito claro, assim, ao meu respeito, ao respeito do vídeo Brasil, né? Sabe o que que é e às vezes mais até do que aqui, é curioso, né? Aqui as pessoas são vídeo, vídeo Brasil, claro, tudo bem, conhece bastante, tudo, mas a sensação que eu tenho pelo feedback que eu tenho dos artistas, do cenário, é que a importância do vídeo Brasil como uma plataforma para esse lugar do mundo, assim, de ser hoje um lugar-chave para essa produção desse lugar do mundo. Então, é claro que é super bacana, eu fico muito feliz porque é um lugar que eu quis estar, claro, né? Trabalhei para estar e num lugar muito confortável, assim, confortável porque tem potências extraordinárias, assim, tem um frescor absurdo, você se alimenta e se retroalimenta muito dessa relação. então, ter essa marca aí de uma pessoa que representa o subnambal, isso está mudando também porque tem, graças a Deus, desde aquela época, esse cenário, ele está cada vez mais com uma relevância, né? A gente, eu lembro que quando eu comecei a viajar para esses países, né, que as pessoas pouco iam, você não via, não encontrava curador nenhum do mundo nesses lugares. eu lembro, assim, que as primeiras pessoas que eu, de fora da África, por exemplo, que eu encontrei lá, mesmo no Líbano, isso foi faz tempo, começo dos anos 2000, foi a Caterine David, por exemplo, né, que era uma pessoa interessada e ia se deslocar, encontrei ela em vários lugares, a gente ficou se conhecendo assim, e depois, claro, foi aumentando, o interesse pelos curadores europeus pela produção, essa produção desse outro lugar do mundo. É claro que esse outro lugar do mundo é um lugar que, né, que traz um frescor para a produção, que está ocupando cada vez mais, você pensar que agora, eu sempre penso nisso, os curadores da, tem uma amostra emblemática para todos nós, que é a documenta de caças, pensar quem são os curadores da próxima documenta de caça, eu me sinto pessoalmente vitoriosa por tabela, por tabela, por ser esse coletivo da Indonésia, quando a gente imaginava isso acontecer, é claro que tem figuras chaves no mundo que olharam para esse lugar, chancelaram e tiveram um papel importante para essa aproximação, sobretudo, do circuito europeu com desse lugar do mundo, que é o Okuí, pessoal. É claro que a Caterine também teve um papel importante, mas acho que pessoas como o Okuí fizeram, deram uma contribuição extraordinária para aproximar esses mundos, para fazer as pessoas olharem para essa produção e mais, se deslocar para esses lugares. Eu acompanho a Bienal de Charge faz muitos anos e é incrível, hoje é um lugar que você, é como se estivesse na Bienal de Veneza, encontra absolutamente todo mundo ali, um lugar incrível para pesquisa, para ver coisas e é um lugar, bom, também é um lugar muito particular no mundo, o trabalho lá da Sheik, da Ruh, é incrível, criou um cenário, mas criou um lugar para arte contemporânea sem precedentes, porque pode, tem recurso, mas acima de tudo e é de fato, assim, ela não é apenas a Bienal, são todas as ações que ela desenvolve entre uma Bienal e outra, que é uma coisa que eu acho admirável e que é, faz um pouco parecido com o que eu faço numa escala infinitamente maior, porque tem mais recursos, mas de tentar mudar o cenário local, né, assim, fazer ali um lugar que não é só um evento que acontece a cada dois anos, como é a feira em Dubai, um lugar onde as pessoas possam criar vínculos e metodologias de trabalho, então criou o Instituto Africano, exposições entre as Bienais, tem o Marte Mítica, é um evento incrível, como se fosse uma Bienal, mas apenas no plano teórico, encontro, falas com pessoas extraordinárias, publicações, então, assim, é um mundo que é um mundo, assim, rico, né, assim, que a gente não imaginava que existia, né, a nossa, como bons colonizados que somos, a gente vai para os Estados Unidos, sabe tudo dos Estados Unidos, sabe tudo da Europa e nada da gente mesmo, então, quando eu percebi isso lá atrás, eu falei, é aqui que eu preciso ir, é aqui que eu quero entender, e assim tem sido. Ótimo, comentando um pouquinho sobre o Vídeo Brasil também, em 2000, você estava falando sobre a sua experiência no MAM, na Bahia, entre 2007 e 2010, estou falando as datas só para quem vê depois ter isso mais claro, e aí em 2011 o Vídeo Brasil tem essa abertura para todas as linguagens, né, queria que você comentasse, você comentou um pouquinho agora, mas eu queria te pedir para falar um pouco mais dessa experiência de trabalhar com comitês de curadoras e curadores, né, porque pelo Vídeo Brasil passaram pessoas, enfim, que foram depois construindo, é, claro, suas próprias carreiras e percursos, né, vou citar alguns nomes que eu lembro agora, esquecerei nomes com certeza, mas por exemplo, a Júlia Rebouças que eu entrevistei recentemente, o Bernardo José de Souza, a Beatriz Lemos, na última edição, a Luísa Duarte, o Gabriel Bogossian, então isso é uma coisa que eu acho que é bacana na medida que é o Diego de Matos trabalhando no Vídeo Brasil também, né, o João Aya também, é João Aya, assim, em português, então acho que é bacana pensar essa, esse lugar de encontros, troca de experiência e também um lugar de, enfim, de crescimento, vai, de, sei lá, odeio essa palavra, de amadurecimento profissional, enfim, de ganho de experiência para vários curadores, né, então como que é para você, assim, trabalhar em equipe, e queria que você comentasse um pouquinho também sobre os cadernos do Vídeo Brasil que são super importantes, por exemplo, Marisa Mocárzel, que eu entrevistei recentemente, publicou um texto sobre a cena de arte em Belém, nos cadernos, então sei que é uma série de publicações que são referência no Brasil também. Ah, olha, bom, primeiro, sobre trabalhar com o grupo de curadores, esse, como eu falei anteriormente, desde que eu abria a Bienal para outras linguagens, eu senti essa necessidade, e aí trabalhar com curadores jovens, para mim, isso era um ponto importante, assim, né, sobretudo porque, bom, eu tenho um pouco essa característica, minha equipe sempre foi de gente muito jovem, o único velho aqui sou eu, o resto, todo mundo é jovem, primeiro porque são interessadíssimos, pessoas que de fato fazem uma diferença trabalhar, traz suas pesquisas, tem um gás, assim, um ganho, não é um trabalho burocrático, é um trabalho de deslocamento de várias reuniões, vários encontros, várias discussões, e isso, eu acho que o resultado disso é excelente para as Bienais, né, se a gente tem exposições e programas tão contundentes, diz muito respeito a esse exercício com esses curadores, eu não consigo imaginar mais fazer a Bienal sem essa estrutura, de estar sempre e sempre trocando, né, a cada edição um grupo novo, agora eu quero trazer também curadores de outros lugares do mundo, desses lugares que a gente opera, para essa contribuição ser mais intensa e com resultados mais abrangentes também, né, pessoas que conhecem a produção e traz essa produção para cá, né, das suas regiões, esse mapeamento é super importante, você precisa de outros curadores para te ajudar nesse mapeamento, eu já nem sou tão jovem assim para poder fazer todas essas viagens somente eu, então, isso é importante, trabalhar com esses curadores, curadores, então, isso diz respeito muito a essa troca de fato, que você consegue ter com esses curadores e sempre é um exercício maravilhoso e para mim um aprendizado, sempre, sempre, sempre. Sobre o caderno, os cadernos de Brasil, os cadernos existem, já tem quase duas décadas, aí, comecei a fazer, a pensar a publicação, a partir da necessidade, em termos práticos, de ter publicações no Brasil sobre arte contemporânea, sobre arte contemporânea e política, vamos assim dizer, sobre cultura contemporânea, que era, ter, mapear quem são as pessoas, quem são os pesquisadores, quem são as vozes desse lugar do mundo, não apenas os artistas, mas as pessoas que pensam essas questões. e reunir em livros, então, foi uma publicação por ano e o que é legal desse projeto do caderno é que era, nasceu como um caderno para curador, assim, o curador, fazer curadoria a partir daquele lugar, da publicação. Esse foi um desafio que eu coloquei no começo, que funcionou, mas nem sempre foram, depois foram entrando outros que não eram necessariamente curador, mas basicamente foram curadores, a Lisete, o Lanhado, o Moacir, nossa, um elenco gigante, depois abrir para curadores e pessoas de outros lugares, como a Elvira do Anjo, o Miguel Lopes, que fez um dos cadernos mais extraordinários, a Lisete também fez um emblemático. então, também diz respeito a isso, a você trazer conteúdos que te, assim, primeiro que ofereça essa possibilidade de leitura para estudantes, pesquisadores, identificar quem são essas pessoas, a publicação é em inglês, português, ela tem uma distribuição fora do Brasil legal, assim, pelo menos nos principais centros de arte contemporânea, em algumas lojas de museus, e é outro, quer dizer, faz parte daquilo que eu falei lá no começo, assim, quando eu falo que é uma plataforma, tem uma cara meio ambiciosa, de fazer tudo isso, mas eu não acho que são várias coisas, são várias coisas em função de um único projeto, que é esse projeto de ser esse lugar de referência mesmo para a arte contemporânea desse lugar do mundo, para tudo, então, projeto, programa de residência artística, as publicações, mesmo as publicações da Bienal, se você olha hoje, você sabe disso, tem dois livros sempre, tem um livro dos artistas e tem um livro que a gente chama de leitura, sobre as questões que foram pesquisadas, que nortearam a curadoria ali, esses textos que são contribuições incríveis, assim, porque supra essa lacuna, dessa ausência desse tipo de literatura aqui no Brasil. Solange, caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, eu queria só te fazer duas perguntas antes de a gente partir para as imagens que você trouxe. Uma delas é porque você tem a participação num evento que não necessariamente diz respeito às artes visuais, você teve participação, que é na premiação do Prince Claus lá da Holanda, que é um reconhecimento de pessoas que têm um trabalho, digamos assim, humanitário em diversos pontos do mundo, especialmente do sul global. E, claro, é um prêmio que tem um caráter internacional e tem um caráter também real, digamos assim, porque é um prêmio que tem a ver diretamente com a família real da Holanda. Então, eu queria que você comentasse um pouco da experiência de ter feito parte da comissão do Prince Claus, que é uma comissão também muito restrita, são poucas pessoas que participam. E, enfim, o que você aprendeu dessa experiência também que é tão peculiar? Ah, legal você perguntar. Olha, o Prince Claus, essa fundação holandesa, ela teve um papel muito importante para o Vídeo Brasil, assim, ela subsidiou muito essa pesquisa, porque existe essa afinidade. O foco deles é sul global, do Vídeo Brasil também. Então, eu participei durante, sei lá, acho que a primeira, a segunda edição desse prêmio do Prince Claus, eu já fui convidada para participar, Participei de dois comitês, um de atividades e outro de premiação. E é incrível, porque é um trabalho super sério e é um lugar espetacular para você encontrar as pessoas. Então, assim, quase todas essas pessoas que são referências importantes para um pensamento e a experiência artística no sul global, mesmo que sejam da diáspora, eu encontrei, conheci por conta do Prince Claus. não apenas nas viagens, que eles tinham um programa, tem um programa ainda incrível, que é esse comitê que eu fiz parte durante dez anos. A gente se desloca, cada ano tem uma reunião num desses países desse lugar do mundo, então, com eles, por conta desse programa, eu fui para, sei lá, eu circulei muito esse lugar do mundo, conhecendo instituições, fazendo parte desse trabalho. Então, assim, desde a Tanzânia, Bangladesh, a China, o Caribe, então, isso era precioso, isso foi uma grande contribuição para o vídeo-brasil, não apenas de te conectar com pessoas chaves do mundo, mas também te permitir essa pesquisa de campo, de ir para esses lugares que, em geral, são lugares difíceis para vocês, se deslocar, às vezes, eu lembro que no começo eu ia para ir para a África, eu tinha que ir para a Europa, invariavelmente, para descer aqui, entendeu? Então, o Príncipe Claus teve um papel fundamental. Depois, eu deixei esse comitê, depois de dez anos, passei para o de premiação, que também é genial, que te coloca em contato com uma produção incrível de artistas desse lugar do mundo, não apenas de arte contemporânea, é mais ampla, é um prêmio para a cultura, então, foi um privilégio e acho que, talvez, eles ajudaram muito a visibilizar esse lugar do vídeo Brasil, né? Enfim, me inserindo nesses lugares em contextos importantes e divertido, né? Você vai uma vez por ano, aí tem a festa de premiação, aí a rainha, você janta com a rainha, aí tem essa parte também que é bem divertida, é bem gostosa, e são pessoas extraordinárias, assim, é bem, foi muito bom, assim, acho que foi uma das experiências mais bacanas e, assim, pessoalmente e também profissionalmente. também, assim, tiveram outras instituições que eu fiquei colaborando muito tempo, né? Tem uma instituição na Alemanha que eu trabalhei quase 10 anos com eles num prêmio que se chama Nanjun Piker Works, eu fiz parte do comitê desde o primeiro, fiquei muito tempo lá no comitê de premiação, eu fiz parte do comitê de criação do Museu da ONU, isso aí com o Olafur que me convidou para fazer parte desse comitê, então, assim, você vai ampliando a tua conexão, porque que as pessoas conhecem, muito desrespeito a essa, né, a essa rede que com o tempo você acaba criando, né, então, tem muito isso. Sim, é, você faz agora parte também da Associação Internacional de Bienais, não é isso? Isso, do IBA, que é a Associação Internacional de Bienais, que também é outra experiência bacana aí, especificamente no que diz respeito a essa troca entre bienais, isso é bem bacana, bem rico, tem encontros ótimos, discussões incríveis, também de uma outra associação de residência artística, e aí, são essas estruturas, que vai enriquecendo o teu repertório, né, e é importante, vai criando uma rede consistente de parceiros, de, que facilita também, você, como é que você vai conhecer, esse mundo é imenso, o sul global não é pequeno, né, então, essas conexões, sobretudo com instituições dessa natureza, é que ajuda muito na pesquisa, né, nessa conexão de você estar nesses lugares todos, de, é, então, é isso. Agora, com essa história da pandemia, eu acho que isso muda, muda tudo, né, vamos pensar, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. É, era exatamente sobre isso que eu queria que você comentasse um pouco, antes de a gente partir para as imagens que você trouxe, é porque, enfim, em 2023, né, o Vídeo Brasil fará 40 anos, é, e claro, vendo os vídeos que estão disponíveis no YouTube das primeiras edições, ouvindo você falar sobre Super VHS, UMATIC, tudo isso, e pensando que a gente está aqui nessa conexão via Zoom, conversando, né, queria que você comentasse, assim, um pouco o que você acha que vem pela frente, né, assim, não falo nem da arte contemporânea como um todo, como um todo das artes visuais, mas falo dessa relação nossa, dos humanos com o vídeo, né, porque eu acho que ela foi também alargada nesse momento pandêmico, né, diferente, enfim, todas as classes, claro, sociais, que tem acesso à internet, enfim, em todos os lugares do mundo, eu fiquei me perguntando se lá em 83 você podia suspeitar que o vídeo teria essa dimensão tão constante, né, na nossa vida, então eu queria que você comentasse um pouco, entende, como que é olhar o 83 agora, o que você acha que vem nos próximos 40 anos, entendeu? Puts, não, nos próximos 40 eu já não vou estar aqui nesse planeta, mas tudo bem. Olha, se eu, olhando em perspectiva, bom, eu jamais imaginei esse lugar pensando em 83, claro que não, né, pré-interrogada, internet, né, então assim, a internet já foi um acontecimento extraordinário na vida, na minha vida profissional prática, se eu acho que tudo isso aconteceu, diz respeito muito à possibilidade de comunicação, desse deslocamento virtual, agora, é muito engraçado, eu fico pensando muito agora, claro, como todo mundo preso em casa, e esse privilégio de poder estar em casa em quarentena, é ver como a vida toda, é o vídeo que está resolvendo, parece que eu voltei para um lugar, não naquele de 83, voltei para aquele lugar do começo meu profissional, que era batalhar por um lugar do vídeo, assim, o vídeo estava na linha de frente do meu discurso, dos meus interesses, então, assim, o vídeo ele é danado, eu sempre, eu sempre, eu costumava falar que o vídeo tem essa capacidade camaleônica, né, de se relacionar, de se dar bem, de crescer em vários momentos, de várias formas, né, assim, o vídeo batalhou para ter uma aproximação com o lugar, no lugar nas artes visuais, na própria televisão, nas artes visuais, daí, o embate com o cinema que achava que o vídeo era menor e eu que ia ocupar um lugar, e o vídeo está sempre, né, surpreendendo, né, aí vem a internet, você, é tudo mediado pelo vídeo, e agora, é absolutamente o vídeo, parece que eu voltei para o meu lugar de origem, né, tudo é o vídeo, tudo é, a gente está fazendo isso nesse momento, e isso é incrível, mas eu realmente nunca pensei, eu acho que ninguém nunca pensou nesse lugar que a gente está vivendo hoje, né, esse lugar instável, esse lugar que a gente não sabe o que que vai nos acontecer mesmo, é, numa escala tão planetária, né, eu, e eu espero que não seja para sempre via assim, mediado pelo vídeo, não, porque o contato, o contato com o outro é fundamental, assim, agora, eu sei de uma coisa, pelo menos, eu estou pensando assim, para mim, esses deslocamentos, nessa, é, com a frequência que eu fazia, por exemplo, até antes da pandemia, de fazer, pelo menos, sei lá, acho que todo mês eu tinha uma viagem para fora do Brasil, seja aqui no Chile ou lá no Oriente Médio, com certeza isso vai mudar, é, óbvio que vai mudar, a gente, a gente precisa mudar, né, pensando na saúde do planeta, a gente sabe que esses deslocamentos causam um estrago, ajuda, ajuda a chegar nesse lugar que a gente está, de instabilidade climática, né, poluição, tudo isso, então, não sei como é que vai ser, mas, vamos ver, todos nós, a bola de cristal, eu não tenho. Se pelo menos, não tiver um governo fascista por trás, já é alguma coisa, né? Ah, isso, meu amigo, tem que acontecer, isso tem que acontecer, eu, olha, eu, eu comecei lá, numa época de pós-ditadura, né, assim, abrindo aos poucos, é, mas tenho lembrança clara do quanto isso foi, era duro, difícil, mas, o que está acontecendo hoje com a gente é infinitamente pior, eu acho. Lá, o jogo era muito claro, o inimigo era, a gente sabia qual é, quem era e qual era. agora não, a gente sabe, mas a gente descobre uma coisa que é muito triste para mim, é você descobrir que tem um problema, um problema coletivo também, não basta ser um presidente fascista, como é, destrabelhado, mas, pensar que parte da sociedade brasileira é conivente com isso, se identifica com isso, a gente tinha aquela ilusão, sei lá, de ser um país, né, empático, um país onde as pessoas, sabe, tem uma coisa de, né, de alegria, de empatia, e a gente, de repente, a máscara caiu, a gente descobre que não é exatamente assim, isso que eu acho mais triste de tudo isso, eu acho que isso é o que, enfim, isso é o que pouco tira, dá uma certa desesperança, porque eu acho que isso demora, é, para, sei lá, resolver ou passar, mas eu, eu espero que, sei lá, como todo mundo, como todos nós, que a gente passe por isso e, e cresça depois disso, de alguma forma, como sociedade, politicamente, culturalmente, socialmente. ótimo. Solange, eu vou abrir aqui as imagens que você trouxe, vamos ver se não vai travar tudo, porque a minha experiência nos últimos dias foi extravar tudo. Então, vamos ver aqui, caso trave tudo, eu vou ter que fechar e te mandar um outro link, mas eu vou, vamos torcer para não travar. Foi, ótimo. Abriu aí? Abriu. Muito bem, você trouxe três imagens, né, você pode comentar um pouquinho sobre cada uma delas? Essa aí foi aonde? Olha, essa foi uma das exposições do Salão da Bahia, mas da coleção, na verdade, é da coleção de arte contemporânea, que era resultado dos salões da Bahia, então, isso era uma exposição anual que a gente fazia do acervo e o recorte aqui era arte contemporânea, você vê que tem o trabalho da Ledinha, Catunda, era uma exposição bonita do acervo, uma exposição, acho que foi a primeira exposição do acervo do Mann que eu fiz, isso deve ter sido 2008, 2007. sim, uma exposição, uma foto com muitas obras vermelhas também, né, um leve de fim para o vermelho. O vermelho está sempre na minha pauta. Vou passar aqui a próxima imagem que você trouxe. Essa aqui é uma instalação já no Vídeo Brasil, né? Isso é na 20ª Bienal, há quatro anos atrás, eu trabalho, é uma instalação de um artista turco extraordinário que chama Koken Ergun e é um trabalho que ele faz nas comunidades periféricas turcas religiosas e isso é uma simulação de uma mesquita, você vê aqui que tinham vários tapetes, essa sala é imensa, a foto não dá conta, exatamente da dimensão da escala dessa instalação, mas é um trabalho maravilhoso desse artista incrível que já participou de algumas edições do Vídeo Brasil, um artista importante que já veio também, acho que já participou da Bienal de São Paulo, é um artista importante no cenário de arte contemporânea turco. É, e acho que essa foto também, o fato de ser uma sala imensa como você falou, traz à tona um outro desafio que é do Vídeo Brasil que é conseguir especializar as obras, porque geralmente são muitos artistas participando e trabalham com demandas muito diferentes. É, essa, de fato, esse é um grande, talvez, desafio para os curadores, para a gente trabalhar, para solucionar essa questão do espaço, embora a gente trabalhe as unidades do Sesc, aí foi Sesc Pompeia, é um espaço grande, generoso, mas ao mesmo tempo ele tem seus desafios, que é pé direito, não, lá necessariamente não é a questão do pé direito, pelo contrário, lá o pé direito é alto, mas tem as colunas, não é um lugar feito especificamente para uma exposição de artes visuais, você tem que, o desafio também colocado pela arquitetura aí é grande, mas acaba sendo também um desafio interessante, assim, esse embate com o lugar, sobretudo o Sesc Pompeia, que é uma arquitetura da Lina Bobardi, que tem uma personalidade e que você, como você dialoga e negocia com esse lugar, mas fizemos exposições maravilhosas nesse lugar, além das bienais, que essa daqui foi a vigésima, que a Júlia era uma das curadoras, fiz a exposição do Isaac Julián, da Sophie Kali, do Boyce, tudo nesse lugar. Bom, vou mostrar aqui a terceira imagem. Olha, aqui, essa é uma exposição que eu me orgulho muito de ter feito aqui, é um individual do Akram Zatari, que é esse artista libanês, que é um artista que eu acompanho desde os primeiros trabalhos, primeiro vídeo, a primeira viagem que ele fez na vida para fora do Líber, não foi para São Paulo, para ouvir de Brasil, isso há muito tempo atrás, e aqui é uma exposição, uma individual dele, não era necessariamente, não tinha essa característica, ou esse caráter de ser uma retrospectiva, mas pode ser lida também como uma retrospectiva, porque você tinha trabalhos de várias fases, mas ela é identificada como retrospectiva aqui, isso aqui era o começo da exposição, você passava por este lugar, que aqui é um timeline da participação do Akram, da relação do Akram com o Vídeo Brasil, com obras no acervo, com bienais que ele participou, com as coisas que fizemos juntos no próprio Líbano, então usei muito material do acervo do Vídeo Brasil para fazer esse timeline, assim, não só o texto ali na parede, foi uma pesquisa linda, aqui já tinha a participação na curadoria com o Mido do Gabriel Bogossian, fez um trabalho incrível também, e mostramos, aí esse era o começo da exposição, aí você entrava no salão maior, aí tinham as obras, mas isso foi uma exposição linda, que me deu um prazer enorme fazer, primeiro que é um artista que é muito querido e que tem uma produção potente, uma produção, às vezes, difícil dele lidar com ela no próprio Líbano, porque traz questões que são um pouco tabus, mas é um artista extraordinário que eu me orgulho muito de ter acompanhado a trajetória dele. E é uma exposição que foi feita no Galpão, o Vídeo Brasil, né? Você pode... Isso foi... É. Contar pra gente um pouquinho do Galpão. Olha, o Galpão foi uma passagem, assim, meteórica na minha vida, porque ele durou apenas quatro anos. Ele... Eu criei o Galpão... Na verdade, assim, era um lugar... Eu sempre tive o lugar de produção da Bienal, da produção dos nossos conteúdos e a videoteca, o acervo e a videoteca. Mas eu tinha muito essa vontade de ter um lugar permanente, onde pudesse fazer exposições, mostrar trabalho de artista, fazer encontros. E aí criei o Galpão, num momento um pouco antes do golpe da Dilma, mas ele não resistiu a essa crise toda econômica, política, né? Então, assim, eu tive que fechar. Mas fizemos exposições lindas, exposições incríveis. O Galpão era grande, eram 700 metros quadrados, e fiz exposição, assim, memoráveis, assim, exposição da Cíntia Marcelli, o Acran, vários, vários, vários artistas importantes do nosso cenário. também com a exposição Agora Somos Todos Negros, que é uma exposição linda, curada pelo Daniel Lima. Mito Motim, da Júlia Rebouças. Mito Motim, da Júlia. Foi incrível, tinha programas públicos superpotentes, irregulares, parcerias com a universidade para fazer pesquisas no acervo. Foi um lugar que teve sua contribuição, mas durou pouco. Durou pouco, porque eu tive que fechar, porque eu não tinha a menor condição, condição para continuar mantendo esse lugar, né? Um lugar para você manter o lugar dessa natureza, sendo um lugar que não tem fins comerciais, que é difícil, né? Nesse contexto sociopolítico que a gente está, não deu muito, não durou o tempo que deveria, porque foi um investimento num projeto lindo, assim, de expandir essas discussões e esse projeto que a gente faz num lugar físico, com regularidade, com encontros, mas, enfim. É, mas durou, mas, enfim, apareceu, aconteceu, né? Agora, eu acho interessante que você escolheu três imagens de exposições e aí eu só, claro, nem é uma pergunta, é uma afirmação, porque acho que ficou muito claro na sua fala que você gosta de fazer exposições também, né? Uma pessoa que faz 52 exposições numa temporada de direção de um museu é porque gosta de fazer exposição também, né? Então, acho... Adoro. Não, adoro. Nada contra a exposição, pelo contrário, é uma coisa que me dá vitalidade, energia, mas o que eu falo, assim, é uma exposição pela exposição, eu preciso, ela precisa fazer parte de um projeto maior, mais consistente, mais duradouro. Mesmo os projetos que são exposições solos, como eu fiz a Sophie Cale, por exemplo, que é... Enfim, a gente fez uma construção aqui importante dos programas públicos relativos à exposição para dar, entendeu, um aprofundamento das questões trazidas pelos artistas e compartilhar isso com o público. Isso, para mim, é a parte mais interessante de todo esse processo de curadoria. Entendi. Justamente esses desdobramentos. Mas, claro, fazer a exposição é uma das coisas mais deliciosas, tensas. Às vezes, sempre dá um medinho, mas o resultado é sempre incrível, né? Enfim, gosto sim, gosto sim. Agora, 52 exposições em quatro anos eu não faço mais, nunca. Solange, eu te agradeço um monte e a gente vai partir agora para o nosso último momento, que é a pergunta surpresa, que é o momento que mais me dá prazer nessa entrevista. Fica tranquila. Eu decidi que a cada sete curadores que eu entrevistar, eu vou trocar a pergunta surpresa. Então, como você está no meu terceiro bloco de pessoas entrevistadas, a pergunta é que projeto curatorial, e aí eu falo projeto curatorial no sentido amplo, tá? Pode ser uma exposição, pode ser um livro, pode ser um seminário, enfim, você sabe bem disso. Que projeto curatorial que você viu na sua trajetória que você, hoje em dia ou naquele momento, pensa, putz, eu adoraria ter feito isso, eu adoraria ter participado disso, enfim, ou seja, de que... É fácil. É fácil? Qual? É fácil, é fácil, irmão. Olha, a documenta do Ocu Invesor. Ela. Essa exposição. Exposição, pra mim, é o divisor de águas, assim, é uma referência. Ela, eu queria ter participado de algum processo. Mas o que que tinha nela? Me conta um pouquinho mais dela, da sua exposição. primeiro pensar que era uma exposição hiper-europeia, né? Assim, a fina flor ali das artes visuais referência no mundo e você ter um curador que teve a ousadia de trazer pra lá, de fazer o mapeamento da produção do sul global e deixar esses... e ter a maioria, vamos assim dizer, dos trabalhos e dos artistas participantes desse lugar do mundo e com uma potência e uma eficiência de narrativa, beleza dos trabalhos, contundência das discussões, as publicações extraordinárias, são livros que até hoje eu... são bíblias que eu volto a eles, assim, acho que foi uma... talvez uma das maiores contribuições pra arte contemporânea, principalmente no que diz respeito a essa abertura pra outro lugar do mundo, né? Esse pensamento do ocuio pós-colonial, um cara que contribuiu muito nesse sentido, pra mim foi paradigmática, assim, foi a curadoria que eu vi que eu falei, puxa, eu quero ser gente grande um dia pra fazer uma coisa assim, com essa força toda. Não, maravilha. E fez, e tá fazendo, né? Várias coisas também. Solange, obrigado por tudo, pelo seu tempo, obrigado por compartilhar também parte da sua história nessa entrevista, é muito bom te ouvir sempre, e acho que, sei lá, é muito admirável a trajetória, e acho que não só eu, como as pessoas que te escutam também se inspiram muito, porque eu sei que é fruto de muito trabalho e muitos contatos, de correr muito atrás, Assim, basta ver as suas entrevistas no YouTube lá do começo, e dá pra ver seu desejo de construir alguma coisa. E a gente sabe muito bem que no Brasil as coisas muitas vezes são muito, não só no Brasil, mas no mundo, as coisas muitas vezes se desmancham no ar fácil, são muito efêmeras, né? Então é muito bacana ver a trajetória que você construiu rumo aí aos 40 anos do Vídeo Brasil, né? Então, enfim, o que eu posso dizer, né? Só expressar a admiração e te agradecer aí pela conversa. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Bacana. Bacana fazer esse brainstorm. Vamos ver. Essa terapia, né? Arquivo confidencial com terapia. É. Falou, Rafa. Brigadíssimo. Também gostei. Bom, pra quem tá assistindo até aqui, agradeço a presença, né, virtual, assistindo essa entrevista com a Solange Farkas. Lembro que esse canal reúne uma série de entrevistas com curadoras e curadores do Brasil inteiro, diferentes regiões, diferentes desejos enquanto, né, profissionais da curadoria. E caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo no canal, eu fico convite pra assistir próximos outros vídeos, né? Então é isso. Obrigado e até uma próxima. tchau, tchau.